e depois de uma chuvada vinha olha como é que tá gente ao lajeiro depois de uma chuvada boa aqui viu o tempo todo bem verdinho canal neves oficial registrando essa beleza da natureza como vocês estão vendo hoje se inscreva compartilhe comente um vídeo aqui pra vocês ficarem por dentro das coisas do sertão o pernambuco para essa planta show né gente vamos ver como é que chama essa planta vai mandar ficar no canal neves oficial quem for seguido dela comentem aqui ai em baixo ficarem por dentro o que tem aqui o sertão de pernambuco só que em cima do maior lajeiro daqui da região lajeirosão grande ela é comprida ele desce ali ainda baixo ele desce ali um pouquinho ainda olha mais plata o sertão ae A pedra, esculpida por a natureza, todas esculpidas em pura natureza, é o que Deus faz, né? Isso é esculpido pela natureza, isso não é o homem que faz não, isso é Deus e faz bonito. Olha, tudo colocado no lugarzinho aqui certinho, por Deus, Deus faz as coisas bem feitas, né gente, canal Neves Oficial, registrando as coisas boas que Deus dá para nós, olha, sei que planta é essa, vocês botem no comentário aí, vocês acham que planta é essa e mais pedras, deu uma chuvada ontem, tudo bonitão aqui, tudo bonito, tudo bem verdinho, o local, olha, essa bacia, parece uma bacia, né gente, essa pedra, parece uma bacia, não sei se aqui é o local da ortiga, pode ser que seja, né? Olha mais aqui, mais pedras, mais plantas vêm aqui, olha, olha, agora aqui é que tem mesmo, dessas aqui, ó, essas condições espinhosas, com os espinhos nela, essas aqui, olha o mais ali, olha, mais para colar, e está tudo verdinho o tempo, tudo bem verdinho, tudo bonitão, olha, as pedras esculpidas por Deus, né, Deus é tudo, nossa vida, e mais aí, ó, essa é a maior zona que eu já vi, é por aqui, ó, daí uns dois metros, mais ou menos aí dois metros e dez, mais ou menos de altura, olha, a outra aqui, ó, outra aqui, olha, vale o formato dessa pedra ali em cima, olha, está vendo, mais bonita, coisa bem feita de Deus, esse é um vídeo aqui para o canal Neves Oficial, quem não for inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, esse é um vídeo aqui, pequeno vídeo aqui, pequeno vídeo para vocês ficarem por dentro do que tem aqui na natureza, aqui no sertão do Pernambuco, está um caco, está bonito, né, esse é um pequeno vídeo, um abraço para todos.